Legal, então na aula passada a gente posicionou aqui o nosso modal centralizado, a gente fez o nosso div de overlay aqui, esse tom verde aqui, e agora nessa aula a gente vai fazer o formulário, e no nosso formulário a gente chegou a fazer na aula passada aqui no nosso HTML, a gente já criou uma classe JLField e JLForm, e a gente vai então usar essas classes para formatar os nossos campos, o JLForm talvez nem precise, a gente vai trabalhar mais no JLField, a gente tem um primeiro input field aqui, um campo de texto, então vamos fazer pedacinho por pedacinho, só que antes a gente precisa dar uma tratada aqui no nosso JLModalBody, se eu inspecionar aqui o elemento, olha só, o nosso ModalBody está aqui, só que ele não tem, ele só tem um display block que é adicionado diretamente pelo browser, mas a gente precisa passar algumas formatações para ele do mesmo jeito que a gente fez com o header, basicamente ele vai compartilhar das mesmas propriedades, ele vai ser uma largura 100% e um display table, então eu vou lá onde está o nosso header, vou colocar uma vírgula, vou colocar JLModalBody e como eles compartilham das mesmas propriedades, eu vou manter, o PositionRelative aqui não influencia em nada do que a gente vai fazer dentro do body, então pode manter também, então por isso que eles compartilham a mesma classe, beleza, agora o nosso BodyCAD dele aqui, agora sim ele tem a formatação dele bonitinha, tudo certinho e a box dele aparece até ali para a gente conseguir visualizar. Bom, vamos lá, a próxima coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai começar a formatar então os nossos campos e o nosso form, o nosso form basicamente ele também poderia compartilhar essas mesmas classes aqui, porque ele também vai ser uma largura 100% e display table, eu vou colocar aqui, se precisar mudar no futuro a gente muda, mas eu acho que nem vai precisar, então o form também vem aqui, tá? Deixa eu só visualizar agora, beleza, o body está certinho, dentro do body a gente tem o nosso form, está ali, belezinha também, legal, então tá? E agora o que que a gente vai fazer? A gente precisa começar a formatar esses campos para eles ficarem com essa estética aqui do nosso design, tá? No nosso design aqui ó, o campo ele tem um border radius de 4 pixels e a cor de background dele é 21, 21, 21. Ele tem um título aqui, um label, tá? A gente já vai fazer isso aqui aqui, e também eles estão, eles estão divididos em duas colunas com exceção aqui do último, então para a gente usar colunas, para a gente dividir certinho, a gente vai usar o grid do bootstrap que a gente já tá usando no nosso projeto, então vamos lá fazer isso, vamos fazer essa marcação aqui no nosso HTML. Aqui no nosso body, então a gente tem esse parágrafo e o form, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou recortar os dois, tá? Então o nosso modal body aqui tá agora vazio, só que eles estão copiados, né? Recortados aqui, daqui a pouco eu vou colar de novo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar eles dentro de uma div da bootstrap grid, né? Que vai ser uma row, lembra que a gente precisa de uma row para depois passar as colunas dentro, tá? Então vai ter uma row, e aí então, agora sim a gente faz as colunas, tá? Essa primeira row, deixa eu só olhar aqui no nosso design, essa primeira row vai receber só o parágrafo aqui. Então ela vai ter uma div class call sm12, só isso, tá? Lembrando que se eu colocar só sm12, ela vai repetir 12 para md, para lg e assim por diante, tá? Então se eu for colar aqui agora, eu vou querer só o parágrafo, então eu vou colar aqui e recortar o form de novo. Beleza, e agora então só o parágrafo tá dentro aqui do nosso, dessa row. Agora eu vou criar outra row, ops, div class row. Nessa outra row agora sim eu vou colar o form, só que eu preciso também colocar ele, div class call xs12. E agora a gente vai fazer tipo um aninhamento de coisas. Olha só, o nosso form está dentro dessa coluna aqui de 12, ou seja, ela ocupa 100%, só que dentro do nosso form a gente precisa dividir em duas colunas. Então, dentro do form, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar outra div class row, tá? Por que row de novo, Bruno? Porque a gente precisa ter colunas, né? Toda vez que a gente for usar colunas, elas precisam ter uma div pai do tipo row. Então isso é uma regra do Bootstrap Grid, tá? Vou recortar esse input field aqui. E agora aqui sim a gente faz as divs de seis colunas para ficar dividido, centralizadinho, bonitinho, tá? Então aqui a primeira vai ser div class. Quando for na view de smartphone vai ficar ocupando largura total, tá? Então vou colocar sm12 e aí então a partir do md, de uma view medium, tá? Aí sim a gente coloca 6, tá? Beleza. Agora eu vou colar aqui o nosso input field. Eu vou replicar aqui esse input field. Só, ó, esse aqui vai ser a nossa primeira coluna. Então o que a gente está fazendo aqui no nosso design, tá? A gente está basicamente, a gente acabou de fazer isso aqui, ó, essa coluna, tá? E agora eu vou duplicar a div para fazer a segunda coluna, porque fica uma do lado da outra, tá? Então é o que eu vou fazer agora. Eu vou copiar isso aqui. Vou dar um enter aqui, tá? E perceba que elas estão dentro da mesma row. Então essas duas colunas aqui que eu desenhei, elas estão dentro de uma row aqui. Beleza? Legal. Então tá bom. E aí a gente tem outra row aqui, só no parágrafo. Então é isso que a gente fez até agora, tá? Beleza. Deixa eu deletar aqui. Vamos voltar. Belezinha. Tá. Esse aqui, ao invés de nome, vai ser email. E aí o tipo, então o type aqui do input é email também, tá? O id vai ser jl email e a classe vai ser a mesma, porque ela vai ter a mesma estética. Tá. Vamos visualizar como é que ficou. Tá. Aparentemente tem alguma coisa não funcionando aqui. Deixa eu ver certinho. a nossa row aqui, tá certo. Tá. É porque aqui não é xs, aqui é sm, tá? Eu errei aqui, deixa eu corrigir aqui. Não é xs, aqui é sm, tá? sm de small. O xs era na versão anterior do Bootstrap, tá? A partir da versão 4 não tem mais a view xs, é só sm mesmo, tá? Agora sim a gente corrigiu. Já dá pra ver aqui que tem uma... Né? Cada campo do formulário tá dentro de uma coluna, ó. Tá vendo ali que tá? Meio a meio. Agora sim, vamos começar a formatar então os nossos fields, tá? Antes de fazer isso, o que que eu vou fazer? Essa row aqui, ó. Eu vou dar uma margem nela, tá? Então eu vou colocar aqui jl mar top 15, tá? Legal. Deu uma espaçadinha. Beleza. Agora vamos começar finalmente a fazer o nosso jl field. Vamos lá então. Logo aqui embaixo do nosso modal, tá? A gente já fez o nosso form aqui. Cadê? Form. Aqui, o nosso form já tá aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Logo abaixo do modal. Vai ser o nosso jl field, tá? E aí então, ele vai ter uma altura padronizada, de acordo aqui com o nosso design, que é de 45. O border radius de 4. Então, a largura dele, eu vou colocar 100%, nesse caso aqui, tá? Altura, 45 pixels. Background. Color. Vai ser 21, 21, 21, que a gente não tem aqui no nosso projeto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma cor que a gente já tem aqui no nosso layout, que vai ser essa 2f, 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 que é muito próxima de 21, 21, 21, tá? Pra gente não ficar tendo vários tons de cinza no nosso projeto. Então, eu vou manter essa cor aqui do field. Vou colocar um border radius de 4 pixels. Beleza. O que mais que falta? A gente falta a cor do texto que vai dentro, tá? A gente precisa passar a cor do texto. Eu vou colocar uma cor branca, que eu acho que vai dar contraste de um jeito interessante, tá? Beleza. Com isso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos testar, vamos visualizar e ver como ficou. Então, os dois campos recebem o jlfield, mas um é pro nome da pessoa e outro é pro e-mail. Beleza. Estamos quase lá. Percebe que tem uma borda e percebe que o texto, ele tá pequeno e ele começa bem colado aqui do lado esquerdo, tá? O que a gente pode fazer pra formatar isso? Primeiro, border known, tá? Segunda... Então, a gente tá eliminando aquela borda branca. Segunda coisa que a gente pode fazer, font size, vou colocar 16 pixels pra ficar um tamanho legal. E pro texto não começar colado ali na esquerda, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode fazer um padding left, vou colocar 15 pixels, por exemplo, tá? Isso é um jeito de resolver. E aí, olha lá, deu 15 pixels de padding a partir da esquerda. E tem outra propriedade, eu vou tirar o padding left agora, tá? Tem outra propriedade que chama text indent, tá? É como se fosse uma margem só pra primeira linha de texto. Então, se fosse um parágrafo com cinco linhas de texto, só a primeira linha teria esse espaçamento ali no início, tá? Então, funciona também da mesma forma num text field, tá? Então, se eu colocar 15 pixels, dá na mesma. Fica 15 pixels aqui. Então, você pode escolher entre usar o padding ou o text indent, tá? Eu vou deixar... Nesse caso aqui, eu vou deixar o text indent e aí ele já fica pros dois, tá? Legal. Agora, olha só, vou inspecionar aqui. A gente tem um que é um campo de nome, né? Então, ele é do tipo text aqui, certo? E a gente tem outro aqui que é do tipo email, tá? E aí, ele é do type email. Beleza. Bom, a próxima coisa que a gente tem que fazer é colocar os labels, né? Labels desses dois campos. Como que a gente faz? A gente tem uma classe especial pra isso que chama label, tá? Então, vamos lá. Label, tá? Existe um atributo chamado for, tá? E aí, eu falo assim, esse label é for e aí eu passo o nome, tá? Eu tenho que atrelar esse label aqui ao que tá dentro do name aqui do input, tá? Então, eu vou falar que é for nome. Ops. Maiúsculo que a gente colocou ali, né? Beleza. Então, esse label é pra isso aqui, tá? Ah, Bruno, pra que serve isso? Isso serve quando você também vai fazer algum tipo de interação com o banco de dados e enviar esses dados. Eu tô te ensinando a fazer isso aqui porque é o jeito correto. Mas nesse caso aqui pra gente visualmente na interface não vai fazer diferença nenhuma. É só porque é o jeito correto de se fazer um label, tá? Beleza. Aí a gente fecha assim e agora eu vou falar nome aqui. Eu posso passar uma propriedade aqui, por exemplo, já pra já formatar a cor, tá? Vou falar class e aí jl text light. Beleza. E aí eu vou copiar essa linha aqui agora. Vou colocar aqui no nosso outro field aqui do nosso formulário. E aqui vai ser e-mail. E aí se eu salvar agora e atualizar. Belezinha. Temos aqui os nossos elementos, só que a gente não tem formatação pra tag label, label, tá? Então vamos criar uma formatação pra todos os tags de label. A única coisa que eu vou fazer, eu vou só passar o font family, tá? E aí o font family aqui, eu vou colocar uma vírgula, tá? E agora eu vou adicionar o label. Então, esse font family aqui vai servir tanto pra parágrafos quanto pra label em todo o nosso projeto. Toda vez que a gente tiver um label aqui no nosso projeto. E aí, formatou. Belezinha. O que eu posso fazer mais é o seguinte. Deixa eu olhar aqui no nosso projeto. O font size é 16, tá? E tem uma margenzinha também do campo pro label que é de... Deixa eu ver quanto que tem aqui. 10 pixels. Beleza. Então vamos fazer isso, só que agora a gente formata onde isso? Lá no nosso form, tá? Input... Como que eu coloco? JL form. Isso. É. Tava errando o nome ali. JL form. Beleza. A gente tem o JL field, né? Então o que a gente pode fazer agora também é fazer assim, ó. JL form. Form. Label. Então qualquer label que tiver dentro do JL form. Se eu for colocar na hierarquia certinho, tem que vir aqui antes do field, tá? E agora a gente vai falar o quê? Vai ter um margin bottom de 10 pixels e vai ter um font size de 16 pixels. Fazendo isso, nós temos o nosso form e o nosso label. Acho que a gente precisa colocar um display inline block nele pra ele conseguir assimilar essas propriedades. Então vamos fazer isso, tá? Display... Dois pontos. Inline block. Oops. Inline block. Inline block. Atualizo. E agora sim ele aplicou a formataçãozinha do jeitinho que a gente precisava. Legal? Legal? Legal?